Dinos, boa noite. Boa noite. Tem pizzaria do que aí? Pizza, na verdade. Depende do sabor que você escolher. É porque eu tenho um tio que vem lá da China, sabe? Ah, cê idiota. Não, é sério mesmo, quer que eu chamo ele aqui? Não é o Kélvis não? Quem é Kélvis aqui? Não conheço nenhum Kélvis não. Então, deixa eu falar. Ele quer uma pizza de cachorro. Tem aí? Tem não. Pô, mas se eu matar um cachorro e levar esses fritos aí pra nós... O que tu quer falar com a Yolanda? Não, eu tinha que pedir aqui. Sério mesmo? Tem não. Tem não? Ei tio, tem não, hein?